Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui com mais um trabalhinho Fiz um brinquedinho para o meu sobrinho e meu afilhado Um joguinho da velha Está vendo? Essas pedrinhas aqui, elas saem Fazem a pintada de um lado fixo e do outro lado bolinho Minha esposa gosta de ficar brincando com ele, riscando o caderno Aí eu vi, não vem quem fez não, mas me parece que foi o Defonso Entendeu o que fez? Aí Defonso, não ficou igual o seu não O seu ficou bem mais bonito, mas dá para os meninos brincar aqui Com o joguinho da velha, né? Beleza? Aí, ó Mas isso aí, agradeço a todos E peço, né, quem não for inscrito no canal Se puder dar uma força lá, se inscrevendo Deixando o joinha, fazendo comentário E se inscrever no canal Ativar o sininho lá Para estar recebendo notificação dos nossos novos vídeos postados Entendeu? E no mais é isso aí Agradeço a todos aí Tá? Fique todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu e obrigado E até o próximo vídeo 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 Amém. 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 Amém.